No Miltão, bola levantada na área, de cabeça o desvio pro gol, lá dentro Cueva, um bolão do Cueva pro Marcos Guilherme, bateu no canto Prada do goleiro, chegou no Cueva, prato, bolão pro Marcos Guilherme, bateu Pro goleiro Por dentro ali o Anselmo, fica de graça pro São Paulo, partiu Edmar, cruzamento na área Chega pra cortada do Henriquez, tem a sua Marcos Guilherme, ganhou bem o lance, não valeu a proteção, bateu pro gol Para, faz o lançamento, Marcos Guilherme de novo dominou, bateu, gol Gol Tá limpar a jogada, Valdívia, põe a bola, aconteceu no Marcos Guilherme, ele bate pro gol Valdívia, vai embora o Valdívia, fez o toque no meio, a bola vai sobrando lá do outro lado, vem a batida E perdeu o ângulo, né? Os Guilherme tem outra chance, voltou pra ele, bateu direto